Apoio A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo Fartura tem de montão Tomara que chova logo Tomara, meu Deus, tomara Só deixo meu tariri No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara Enquanto a minha vaquinha Tem pé o couro e o osso E tudo é com o chocalho Perturado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal Em outros cantos não para Só deixo meu tariri No último pau de arara Só deixo meu tariri No último pau de arara Nem toda nota é um tom Nem toda luz é acesa Nem toda pele é beleza Nem toda pele é visão Nem toda pala é bombom Nem todo gato é do mato Nem todo quieto é pacato Nem todo mal é barrito Nem todo quieto é pacato Nem todo mal é barrito Não há Não, 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 não há Ou não PUNDA APUHAI 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 dicionário, pode a Bíblia ser um dicionário, pode tudo ser uma refazenda, mas a mente talvez não me atenta, se eu quiser novamente retornar, para o mundo de leis me obrigar, a lutar pelo erro do engano, eu prefiro um galope superando, a loucura do mundo me entregar, eu prefiro um galope superando, a loucura do mundo me entregar, bunda abuai hip hop pode pensar que ouvem os olhos saíram de pé, Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens deram o inferno, outros ferando Outros tonos caindo secos do solo da minha mão Jeverão entre cabeças na ponta do esporão Apoiado não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador Me desemboca no primeiro aço de do meu amor É quando o tempo sacoda a cabeleira, a traça toda vermelha Um olho cego vagueia procurando o couro É quando o tempo sacoda a cabeleira, a traça toda vermelha O olho cego vagueia procurando o couro É Quanto já te ouviu e os olhos eram diferentes Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens deram o inferno, outros ferando Outros tonos caindo secos do solo da minha mão Jeverão entre cabeças na ponta do esporão Apoiado não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro Veneno meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro aço de do meu amor É quando o tempo sacoda a cabeleira, a traça toda vermelha Um olho cego vagueia procurando o couro É quando o tempo sacoda a cabeleira, a traça toda vermelha Um olho cego vagueia procurando o couro É É quando o tempo sacoda a cabeleira, a traça toda vermelha Um olho cego vagueia procurando o couro É É É É quando o tempo sacoda a cabeleira, a traça toda vermelha Um olho cego vagueia procurando o couro É 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 Banda Afurrai Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Tem quem sai com o coração Sem sangrar ao tentar revelar O ser maravilhoso Entra a serpente e a estrelinha O grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais importante Que a de um grande amor ausente Dura feito diamante Corta a ilusão da gente Banda Afurrai Música Topo a vida pra frente Fingindo não sofrer Música Mas o peito dormente Espera um bem querer Música 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 E se eu foge de caçador O meu velho invisível Aforrai O meu velho indivisível Aforrai Debrinato, fibrilante Em meu cérebro Coágulos de sol Amanita matutina E que transparente Cortina o meu redor E se eu disser que é meio sapinho Você diz que é bem pior E pior do que planeta Quando perto o girassol É o texto de brilhante Dos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira Que nunca dormia só É Aforrai Apoio pai É Aforrai O brejo cruza A poeira De fato existe Um tom mais leve Na paridez Desse pessoal Pares de olhos Tão profundos Quem amar com as pessoas Que evitar Mas que deve sua vida Sua alma Na altura Quem mandar São os olhos São as asas Cabelos E a forralha Da pedra Da pedra de turmalina E no terreiro Da usina Eu me criei Boava de madrugada E na cratera Condenada Eu me encalei Se eu calei Foi de tristeza Você calou Por calar E calado Vai ligando Só fala Quando eu mandar É buscando a consciência Com medo de viajar Até o meio Da cabeça Do cometa Tirando Na carrapeta Do jogo De improvisar Entre cortando Eu sigo Dentro A linha reta Eu tenho A palavra certa Pra doutor Não reclamar Não reclamar Eba Aforrai Apoipai Aforrai Apoipai Apoipai Banda Apoipai Banda Apoipai Banda Apoipai Banda Apoipai Fotografias Recortadas Apoipai 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 Eu vou te jogar No pano de guarda confetes Banda Apoipai Banda Apoipai De força Apoipai Banda Apoipai 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 Banda Aburrai Agora pego o caminhão na lona Boa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado Pro seu calcanhar Desde vinte anos de boy That's over, baby Floyd explica Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou lhe fechar Gastando assim o meu patrão Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular No mais Estou em tempura No mais Estou em tempura Baby, baby No mais Estou em tempura No mais Ei 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 Para não ter um mundo Banda Avohai Quando a saudade cinzeta cruza meu baradeiro Quando o azul tem certeza cai no branco da casa Nas asas do pensamento tudo já se criou E a esperança não tem palavras, meu louco amor Seu olhar se perdeu no largo da natureza Só pra tentar esquecer imagens tão perigosas É que a roça perfeita é artifício do amor Que a natureza criou Que a vida se transformou Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Um obscuro desejo abre um grande letreiro Eu considero que a fome está batendo na porta Desesperado Desesperado eu sonhei que havia um mundo melhor Me acordei solitário no escuro Desesperado eu sonhei que o mar secar e o céu cair no chão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Você faz chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Quem é que você faz o mar secar e o céu cair no chão Então, você faz o mar secar e o céu cair no chão Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amor esporta bem espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida é encontrar E quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Se dano de amor é amar Quem revelará o estéril que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Tem quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Se dano de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Se dano de amor é amar Ei Oh, 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 oh Se dano de amor é amar Ei Oh, oh, oh Se dano de amor é amar Ei Oh Banda Aburrai Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sente o meu calor Vai me pertencer Se o pássaro não for Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feio com louco Quero o teu amor bandido Tem a alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais do que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sono Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Há com alguém Eu vou Com a minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sente o meu calor Vai me pertencer Se o pássaro me for Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feio com louco Quero o teu amor bandido Vem a alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais do que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo Com a minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Foi Deus que fez o céu O rancho das estrelas Fez também O ceresteiro Para conversar com elas Fez a lua Quebratei a minha estrada De sorrisos E a serpente Que expulsou Mais de um milhão Do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer A eternidade Num momento de carinho Fez até O anonimato Dos afetos escondidos E a saudade E a saudade Dos amores Que já foram destruídos Foi Deus que fez o vento Que sopra os teus cabelos Foi Deus que fez o avalio Que molho teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez as noites O violão Flangente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer A eternidade A eternidade Num momento de carinho Fez até O anonimato Dos afetos escondidos E a saudade Dos amores Que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sopra os teus cabelos Foi Deus que fez o avalio Que molho Que molho teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez a noite O violão Flangente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar Só para amar Tá vendo aquele edifício moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Eram quatro condução Duas pra ir Duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me vê um cidadão E me diz desconfiado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Ou tá querendo roubar Meu domingo está perdido Vou pra casa um tristecido Dá vontade de beber E pra aumentar meu tédio E pra aumentar meu tédio Eu não posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço? Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa, pus cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão A que não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que é que eu deixei o norte? Eu me impus a me dizer Lá sei que a castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja moço? Onde o padre diz amém Pus o sino e o badalo Enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena Tem quernesse, tem novena E o padre me deixa entrar Olhar que Cristo me disse Rapaz, deixe de tonice Não se deixa amedrontar Foi eu que criei a terra Enchi rios, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou a asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Foi eu que criei a terra Enchi rios, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou a asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bunda apohai Papira tomar Na beira do mar É na beira do mar Eu entendo a noite como um oceano Que banha de sombras o mundo de sol Aurora que luta por uma revolta Tem cores vibrantes e aço a verano Um olho que mira nunca o engano Durante o instante que vou contemplar Além, muito além, onde quero chegar Caiu do ano e me lanço no mundo Além do limite do vale profundo Que sempre começa na beira do mar É na beira do mar Oito dentro das águas há quadros e sonhos E coisas que sonham o mundo dos vivos Há peixes milagrosos, insetos nocivos Paisagens abertas, desertos bedonhos É com as cansativas, caminhos tristanhos Que fazem o homem se desenganar Há peixes que lutam para se salvar Daqueles que caçam em mar revoltoso E outros que devoram com gêmeos e as vidas Que caem na beira do mar Que é na beira do mar E até que a morte eu senta chegando Procigo cantando, beijando o espaço Além do cabelo que desembaraço Envolvo as águas a vir mudando Pessoas e coisas que vão se arrastando Do meu pensamento já podem lavar Há no peixe de asas eu quero voar Sair do oceano de despoluída Cansar um galope deixando a ferida Que só cicatriza na beira do mar É 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 na beira do mar Tchê Na beira do mar Na beira do mar É na beira do mar Da beija do mar Vocês que fazem parte dessa massa Que passam nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ter que toda essa engrenagem Já senti a ferrugem de comer E dar de gado Ovo marcado esse Ovo feliz E dar de gado Ovo marcado esse Ovo feliz 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 A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única feliz que chegou Demoram se na beira Ovo marcado esse O povo feliz 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 Esperam nova possibilidade E verem esse mundo se acabar A arca de má é o dirigível Não voam nem se pode flutuar Não voam nem se pode flutuar Não voam nem se pode flutuar É com vocês Ê, ô, ô, vida de gado Povo marcado esse Povo feliz Ê, ô, ô, vida de gado Povo marcado esse Povo feliz Barrios 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 Derum, 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 der Oh, 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 oh Vai, 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 vai! инг Baby Bebe em seu dinheiro que eu quero viver Bebe em seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar E junto com você estrangular meu riso Bebe em seu amor que de mim não preciso Oh, oh, oh Oh, oh Baby Nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e lista sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de imaginar Baby, baby, baby Baby, baby, baby Whoa, 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 whoa Hey Jay Oh, 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 oh Oh, oh, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Whoa, 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 whoa Ei... Che! Bunda Abuhai Você não sabe como se portar Nem a maneira certa de mudar Uma rameira cheia de bandeiras e beiras Queiras e cheiras nas sorrateiras Prensa das garras dos gafiões É um tapete mas que voador Um calafrio mas quero calor Um cavaleiro no meio da noite que veio Na madrugada, tampa estante É sonho gigante e machucada Fala calada na solidão Isso é viagem para um lotação E nessa tripe eu não entro não Eu vou na charrete ou no cometa se for No meio das asas, menos nas asas Um campeão Bunda Abuhai É um tapete mas que voador Um calafrio mas quero calor Um cavaleiro no meio da noite que veio Na madrugada, tampa estante É sonho gigante e machucada É sonho gigante e machucada Fala calada na solidão Isso é viagem para um lotação E nessa tripe eu não entro não Eu vou na charrete ou no cometa se for Eu vou na charrete ou no cometa se for No meio das asas, menos nas asas Um campeão Isso é viagem para um lotação E nessa tripe eu não entro não Eu vou na charme de ono, cometa se for No meio das asas, menos nas asas do avião